Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 7 de agosto de 2020 O intuito é tratar da disciplina de redes de computadores 1 do curso de tecnologia em sistemas para a internet da UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná Bom, vamos continuar aqui, esse vídeo é uma continuação do assunto datagrama IPv4 Temos agora o campo aqui, Time to Live, que é o tempo de vida 8 bits, antes ele era, quando foi escrito a RFC, a intenção era que esse campo fosse utilizado como tempo mensurado em unidades de segundos, mas os segundos ou horas é uma unidade de tempo, que fosse utilizado uma unidade de tempo mas no decorrer aí da implementação da internet, esse campo aqui acaba decrementando o número de saltos O que é um salto? Um salto, aqui no nosso desenho, vou pegar aqui a nossa topologia Digamos que o Desktop 1, ele quer comunicar com o Desktop 3 Para alcançar o Desktop 3, ele precisa de dois saltos O primeiro salto passa por um roteador e o segundo salto chega no Desktop 3 Ou seja, os saltos são contabilizados por dispositivos de camada 3 O switch não conta salto Então são um, dois saltos para chegar até o Desktop 3 Eu vou fazer um exemplo aqui para a gente ver como funciona o campo Time to Live Então isso quer dizer que no IPv4 eu tenho no máximo 255 saltos São 8 bits, 2 elevado a 8 é 256, então são 255 saltos Representação de 0 até 255 Aqui no Desktop 1 eu vou fazer um ping E aqui, vou capturar esse datagrama aqui no Wireshark E vou verificar o campo TTL, Time to Live Ele sai com o valor 64, isso quer dizer que ele deve chegar ali no destino com o valor 63 Porque o roteador decrementa esse valor, então ele vai chegar com o valor 63 A gente pode testar isso com o ping, olha só Ping menos T, o T é Time to Live Se eu colocar 0, menos C1, 192, 168.2.30 Ele nem sai da máquina local, porque é um argumento inválido Colocar 0 saltos quer dizer que o datagrama já expirou Se eu colocar um salto, veja que o roteador responde, 192, 168.1.1 é o roteador Ele me diz assim, está o tempo de vida excedido, quer dizer que o datagrama foi descartado O ping não funcionou, não deu certo Agora se eu colocar dois saltos, que é o mínimo ali para chegar até o... Eu recebo o ping tranquilamente, vem a resposta Esse TTL63 é o ICMP de resposta do ping, então aqui eu vou ignorar ele porque ele vem como 64 de lá Se eu colocar três, quatro, ele continua dando certo Por quê? Porque ele precisa de apenas dois saltos para chegar até o destino A gente vai estar trabalhando com uma ferramenta mais à frente E com datagramas ICMPs também Então por enquanto, a gente entendendo que o tempo de vida em contagem de saltos é o suficiente Ele é contado em saltos pelo seguinte, qual é a utilidade desse campo Pode acontecer assim, às vezes na manutenção de algum provedor De surgir algum roteamento que cause... Uma configuração errada de roteamento que cause loop infinito Às vezes o protocolo faz isso Ou às vezes até um erro de operação ali E a pessoa acaba incluindo um roteamento aí que causa um loop infinito E quando o datagrama tem um tempo de vida Isso quer dizer que ele não vai ficar rodando indefinidamente aí pela internet Se ele não chegar ao destino, os roteadores do caminho vão decrementando esse valor aí E em um momento esse pacote acaba sendo descartado Ok? O próximo campo é o campo protocol Ele tem oito bits também Então está aqui o campo protocol Esse campo protocol aqui para identificar qual é o protocolo da camada superior Então nós temos aqui, pode ser encapsulado ICMP, UDP ou TCP O ICMP, claro, é a camada de rede Vamos colocar aqui o Layer 3 Na mesma camada do IP Layer 4 e Layer 4, TCP e UDP Então são os datagramas que vem... Perdão O payload, a carga útil que está sendo carregada É a do protocolo da camada superior Podem ser utilizados outros protocolos também Mas o mais comum que a gente vai ver aí nas nossas aulas São esses três aí O TCP, UDP e o ICMP Vamos pesquisar aqui Esses números de protocolos são padronizados pela IANA Vou pegar essa lista aqui mais fácil pelo Google Aqui já A gente já acha essa lista mais rápido Então olhando aqui O código 1 É o ICMP Então vamos lá Código 1 é o ICMP Em binário 8 bits 0, 0, 1 O UDP De acordo com a IANA Está aqui, ó Código 17 User datagram Então código 17 Em binário É 0, 0, 0 Aqui é o 16 17 E o TCP É o código Lá no site da IANA Eu não sei que é um código menor aqui Que é o código 6 Transmission Control Protocol Número 6 Então Esse é o número 6 em binário Então é essa informação que pode ser carregada nesse campo protocolo Vamos pegar aquele ping que a gente efetuou antes aqui Dá para ver, ó Protocol ICMP Isso quer dizer que a carga útil que está sendo carregada dentro do IP é ICMP Até dá para ver aqui embaixo, ó O ICMP Foi desencapsulado dentro do IP Ou seja É o protocolo da camada superior Esse campo é útil, por exemplo Quando Chega na camada de rede Saber O que fazer com a carga útil, né Então O que fazer com a carga útil Vai encaminhar para Para a camada de cima Qual o protocolo que vai estar esperando Para tratar da carga útil do protocolo IP Próximo campo aqui O header check sum Header check sum 16 bits Nada mais que uma soma de verificação Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês Desenhando aqui no Como Openboard Então Essa soma de verificação É a soma ali Da quantidade de bits Vou criar aqui uma Vamos carregar aqui Openboard Vamos fazer aqui Origem Destino Para separar aqui em duas partes Vamos ver aqui a origem E aqui é o destino Vamos gerar os dados aqui Digamos que 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 Vou colocar uma letra A letra A em binário Que é essa aqui A letra A 0, 0, 0, 1 Então essa aqui é a minha origem Eu considero o header check sum Como zero Então vou adicionar aqui Para ilustrar aqui 4 bits zeros Que é o Que é o header check sum Então aqui é HC Como eu vou somar esses valores a zero Eu não preciso adicionar o HC Então é só para a gente ilustrar Então primeiro Eu vou pegar aqui Dá para a gente ver que tem blocos de 4 bits E digamos que o meu header check sum É de 4 bits Então meu HC aqui É de 4 bits Então vou apenas somar esses valores Olha só Então 1, 1, 0, 1 0, 1, 1, 0 1 mais 0 aqui dá 1 Aqui dá 1 Aqui dá 1 Mais 1 dá 0 Sobe 1 Aqui dá 0 Sobe 1 Esse 1 Esse 1 é o complemento de 1 Eu tenho que adicionar 1 Então somo ele aqui Vai ser 0 sobe 1 Aqui dá 0 Sobe 1 Aqui 1, 0, 1 Somou Esses dois já foram somados Agora eu somo o terceiro conjunto Terceira palavra aqui Somou aqui 0, 0 Aqui sobe 1 1, 0, 0, 0 Agora esse aqui já somou Agora eu somo o último aqui Que é 0, 0, 0, 0, 1 Resultado 1, 0, 0, 1 Esse último valor que eu tenho da soma Aqui eu faço o seguinte Eu vou apenas inverter esse valor aqui Para considerar ele como negativo Então vai ser 0, 1, 1, 0. Esse cara aqui agora passa a ser o HC, o header check sum. Então eu pego o cabeçalho do IP, quebro em blocos de 4 bits, que é o meu exemplo, lá é 16, né? Então aqui no meu exemplo são 4 bits. E faço o meu header check sum, eu consigo extrair ele aqui, somando, fazendo uma soma simples desses bits. Agora quando chega no destino, vai chegar assim, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Imagine que chegou perfeito no destino e aqui vai aparecer o header check sum também. Então ele vai estar junto aqui com os dados que eu estou trabalhando. Faço a soma de novo, aí vai ser a mesma coisa, vai ser 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Isso aqui somando vai dar 0, 0, 1, 0, 1, bem aquele 1 que sobrou lá em cima como complemento de 1, eu faço 0, 1, 0, 0, 0, certo? Aí aqui já somou, aqui já somou, agora soma esse 0, 1, 0, 0. Somando vai ser 1, 0, 0, 0. Agora soma com 0, 0, 1, vai ser 0, 0, 0, 1, vai ser 1, 0, 0, 1. Esse resultado aqui agora tem que somar também, 1, 0, 0, 1, tem que somar agora com o HC aqui, então 0, 1, 1, 0. Então vai ficar 1, 1, 1 e 1. Esse resultado aqui agora eu vou inverter ele, né, para ele ficar negativo. Então na hora que eu inverter ele aqui eu vou ter o resultado 0, 0, 0, 0. Pronto, achei o resultado 0. Se der resultado 0, quer dizer que o header checksum bateu. Bateu quer dizer que não tem um erro. Se tiver um bit invertido aqui, esse 0, 0, 0 já não fecha. Pode passar algumas, pode passar algum, algum erro ali não ser detectado. Mas isso aqui é uma verificação simples de header checksum, que já resolve bastante coisa, bastante problema de transmissão do meio físico. Se chegar algum bit invertido, o datagrama IP já encontra um erro. Esse header checksum, se não verificar, não der certo, o datagrama é descartado. O roteador descarta o datagrama quando encontra um header checksum não validado. Vamos capturar aqui um header checksum. Olha só, nesse datagrama eu tenho aqui o campo header checksum e diz que a validação está desabilitada. Clique com o direito ali no datagrama e manda ali no... Opa! Clique com o direito e vai aparecer ali, ó. Protocol Preferences, Validate PV4 checksum if possible. Ou seja, se for possível, marque e ele vai verificar. Olha só, header checksum correto. Quer dizer que ele está certo. Uma curiosidade aqui sobre o header checksum. Note que o time to leave é decrementado a cada roteador que ele passa. Então, esse header checksum precisa ser recalculado quando passa por um roteador. Isso acontece no IPv4. No IPv6 já não tem mais essa questão de recalcular o header checksum com base no time to leave. Isso é uma solução que foi apresentada aí no protocolo IPv6, reduzindo um pouco a latência aí dos roteadores. Por fim, os nossos dois últimos campos aqui é o Source Address, é o endereço IP de origem e o Destination Address, IP de destino. Então, Source e Destination Address. O que eles são? São nossos endereços IPs, né? São 32 bits, podemos representar aí 2 elevado a 32, são 4 bilhões de endereços IPs que podem ser utilizados. Essa é a limitação do IPv4 em relação ao IPv6. Aqui é fácil de identificar, a gente pode pegar os próximos dois campos aqui, a origem e destino. Temos um IP diferente para cada um. Vou pegar aqui o OpenBird só para ilustrar para nós aqui, para finalizar. Então, imagino que nós temos aqui o 192, o endereço IP de origem é 192.168.1.10. Simples, cada conjunto aqui, separado por pontos, é 1 byte. 1 byte ou 8 bits. 1 byte, então o endereço IP tem 4 bytes ou posso dizer que ele tem 32 bits, ok? Essa é a representação aí do endereço IPv6, é o mais fácil de todos. O campo Optimus ali só se a aplicação exigir e o Padding é um preenchimento ali para manter múltiplo de 32 bits para poder preencher o campo IHL. Então, opções aqui, o Padding não é comum da gente encontrar, não vamos nos preocupar com essa informação, né? Então, aqui nós finalizamos aí o estudo do cabeçalho do datagrama IPv4. Pessoal, próximos vídeos aí a gente vai estar trabalhando mais com roteamento, mais informações em TTL a gente vai estar trabalhando com ICMP. E aqui é importante vocês fazerem uma prática aí e sniffarem a rede, escovar os bits do IPv4 para vocês terem uma melhor compreensão de como funciona esse protocolo IP, principalmente o cabeçalho do datagrama IP. Agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo.